Olá a todos, sejam bem-vindos na apresentação desse trabalho. Esse trabalho vai falar sobre a análise e projetos de melhoria do trabalho de um operador de britagem e uma mineração de calcário na Paraíba. Ele foi construído por mim, que me chamam Ruth Vasconcelos, pelo Josias Andrade e a Rainha Ventura, que somos alunos da Universidade Federal da Paraíba e fomos orientados pelo professor Fábio Moraes Borges. Então, para introduzir vocês um pouco no assunto do nosso trabalho, a gente traz uma etapa muito importante da produção de cimento, que é a extração da matéria-prima, uma matéria-prima chamada de calcário. Esse calcário é extraído de uma mineração, através de um processo de detonação e depois dos procedimentos necessários, ele é carregado em um caminhão e levado para uma operação de britagem. Nessa operação de britagem acontece um processo onde a entrada é justamente o calcário dentro do britador, que é uma máquina operada por uma pessoa e a saída é justamente o calcário triturado, britado e uma granulometria menor, que é necessário para as demais etapas de processo. Então, a gente percebe a importância do operador nesse processo, principalmente não é requisito da qualidade do produto de saída. Então, o objetivo desse trabalho é justamente compreender o operador de britagem, analisar o seu trabalho e fazer um projeto de melhoria para o trabalho dele. Nós encontramos, a princípio, duas problemáticas, a primeira delas relacionada à produtividade, onde a gente analisou os indicadores de forma mensal e diária, e a gente percebeu que ele não estava atingindo a média estabelecida muitas vezes. E o outro fator, a outra problemática, seria relacionada à evoluía, onde a gente aplicou o questionário de percepção e, de forma geral, a gente percebeu que ele tinha uma boa satisfação com o ambiente de trabalho, mas percebemos pontos de desconforto físico. Após identificar essas problemáticas, a gente pode fazer algumas análises mais específicas. Então, a gente fez análise de processos, onde a gente viu que o processo dele era muito variável e classificamos as atividades entre essenciais, dispensáveis e aquelas que poderiam ser agrupadas para economizar tempo. Também fizemos uma análise dos riscos, onde a gente viu quais eram os riscos baixos, moderados, foram essas as classificações que a gente fez com relação aos riscos existentes para eles. Também fizemos algumas medições antropométricas do posto de trabalho dele e avaliamos algumas medições feitas também em outros momentos pela empresa com relação a outros riscos que eles são expostos. Então, a gente também utilizou uma análise de ferramentas, que foi o NASA e o Evo, onde a gente, além de fatores físicos, a gente também percebeu que ele tem uma grande carga cognitiva. Como resultado do nosso trabalho, a gente tem primeiro um diagnóstico, onde é essa tabela que vocês estão vendo, com a lista dos problemas que identificamos, com as suas respectivas ferramentas, onde a gente conseguiu diagnosticar todos os problemas. Então, em seguida, a gente pôde fazer uma proposta de solução, a gente fez uma proposta inicial baseada no que a gente coletou. E o que foi diferencial foi que a gente fez uma reunião de construção social com todos os envolvidos naquela proposta e eles puderam participar da sua opinião. E aí, a partir dessa reunião, a gente fez uma proposta final. Então, esse foi o diferencial na nossa proposta. A partir das ações definidas, a gente fez um cronograma com as respectivas tarefas, os responsáveis e quando cada atividade deveria ser feita. Na nossa conclusão, gostaríamos de destacar três pontos principais, que seria o primeiro deles, a compreensão do operador de britagem como muito importante no processo de fabricação de cimento, principalmente no requisito qualidade. O segundo deles seria os parâmetros de produtividade e ergonomia como influenciáveis no trabalho desse operador em específico e que, nesse caso, poderiam ser melhorados. E surgiu aí a nossa proposta de solução. E o terceiro seria justamente a proposta de solução de forma participativa, onde a gente teve ali todos os envolvidos participando da construção dessa proposta, onde torna ela mais assertiva e uma perspectiva de sucesso maior na implementação. Essas foram as referências utilizadas no nosso trabalho. E agora, venho agradecendo em meu nome, no nome de Josias de Rayane, ao professor Fámer pela orientação desse trabalho, também à Universidade Federal da Paraíba pela oportunidade, e agradecer a todos vocês que assistiram ao nosso trabalho.